Fala galera, mais um vídeo aqui para o canal do nosso canal, estou dizendo para o canal uma coisa super foda Sim, é notícia de W2K16, mas é uma notícia muito foda, saiu a primeira gameplay do jogo Sim, além da gameplay, saiu duas entradas, dois entrances, um do Seth Rollins e outro do Finn Balor Mas primeiro eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês, que vão estar aparecendo agora nesse exato momento Para vocês que tem do Daniel, do Bad News, e está muito foda mesmo, me surpreendeu, eles mudaram algumas coisas Voltaram muitos tipos de lutas, tipo Handicap Match, Letter Match, Tornado Tag O My Korea vai ser melhorado e cara, eu estou muito feliz Também voltou a customizar arenas, Championships, Divas, porque você não tinha isso A maioria não sabia, porque ninguém mexe muito com Divas, mas não dava para fazer isso no CK15, agora vai dar Então agora com vocês, eu vou mostrar a gameplay das entradas, gameplay não né É, praticamente uma gameplay né, mostrar as entradas do Rollins e do Finn Balor Então isso eu vou cortar lá, já para a gente ver Então está aí, a entrada do Balor, eu amei essa entrada, ele mostrou muito o que ele representa no NXT O jeito que ele entrou, como a captura de movimento, fica tudo mais fácil né Eu peguei da IGN, então vamos ver Cara, olha isso, olha que bagulho foda, olha o jeito que ele entra Esse daí com certeza é o Demon Balor, uma coisa que eu quero saber É que eu sei que tem uma versão do Finn Balor normal, sem pintura, sem nada, se ele vai entrar sim Provavelmente não, eu quero uma coisa bem foda, então tomara que não seja assim Mas olha essa entrada, olha o jeito que ele entra engatinhando e tudo mais Ficou muito foda Olha isso velho, olha o layout também, o layout mudou, tem que mudar né, tem que se atualizar, adoro isso Tudo está agora com logo novo Antes só no NXT, que a gente tira isso, eu não estou olhando para vocês, porque eu estou vendo também Então, foda-se Agora ele ainda na entrada Olha que bagulho foda Os gráficos não tem muito que melhorar Espero que nos outros anos, nos outros jogos melhorem ainda mais Mas está bonito, eles deram uma melhorada sim Está bem bonito, olha isso, o jeito que ele está entrando Que bagulho foda para cacete Olha que da hora, mano Ele é muito bem feito, tá ligado? Ele caprichou na hora de entrar, né? Nossa, mano, que bagulho foda Esses layouts que ficam, tipo, antes era, como fala Olha isso, olha que da hora, olha que da hora essa parte Nossa Esse layout que agora fica em volta do ringue Cara, está muito bonito Com a entrada do Balor Combinando com a entrada do Balor, né? Que acontece mesmo no Raw, no Smackdown Então está muito da hora Onde ficavam as lonas, que eu estou tentando falar para vocês Nossa, mano, está muito, está muito foda Olha isso, olha a fumaça Olha os detalhes, cara Detalhe que conto Detalhe é muito foda Olha essa porra Está muito foda mesmo Olha isso, cara Meu Deus do céu Eu estou chorando aqui Eu estou chorando praticamente Vocês não estão vendo, mas estou quase chorando Mentira Mas, cara Imagina o Universe Mode com esses Nossa, velho Olha as camisas do Superstars Dá para até imaginar Tem a camisa do Dove Provavelmente ele vai estar no jogo E aí a contagem De quanto tempo tem Que é para acabar E, caralho Está muito foda Está muito foda mesmo E agora eu vou mostrar para vocês A do Seth Rollins E agora eu vou mostrar para vocês a do Seth Rollins Então, vamos Curtir um pouquinho o final Então eu vou mostrar a do Seth Rollins Legal que os loaders estão falando que O carregamento do jogo está melhorado Está mais rápido Dos menus e tudo mais Isso me deixa muito feliz Porque do K15 É uma bosta, né? Então está aí A entrada de Seth Rollins Não sei, cara Eu esperava um pouquinho mais Da entrada dele Os layouts são todos fodas Tipo De campeão lá da WWE Tudo está bem foda Está bem foda A entrada A roupa dele está bem Eu pensei que a roupa dele Seria quando ele já deixou o Shield A primeira roupa que ele usou Aquela preta só Não Ele está com roupa pós-Rustlemania Não, pós não É no Wrestlemania em si, né? Eu gostei muito Será que vai ter o Geraraki, o Ratinho O J&J Spirits Tomara que tenha, velho Olha o cinturão Cara, o cinturão de mod Você consegue isso no mod Mas, cara, está foda também Está com layout novo Está tudo foda nesse jogo Por enquanto, né? Vamos ver o resto Olha lá que bagulho foda Cara, eu estou adorando isso Sério Então está aí Seth Rollins E agora eu vou mostrar para vocês Um pouco da gameplay A gente vai falar um pouco sobre isso Porque está foda também Então vamos embora Vamos ver agora A gameplay em si Que eu estou, cara Está bem da hora Está bem da hora Começando com esse Com esse Dropkick no Corner No Rollins Essa animação não mudou Mas essa animação do Dropkick aí Mudou sim O sistema de De comparação, né? Para um combate em si De disputa ainda tem Esse sistema de Sair da contagem Eu adorei Você tem chance para sair Esse daí também De submission Você tem que encontrar O ponto certo Com o seu oponente Olha esse Esse reversal aí Está bem bonito também Esse negócio Estou falando que você Sai do ring Para ganhar mais estamina Para subir sua estamina Cara, eu estou adorando Tudo isso Está muito foda Olha esse suplex Cara, sério Está foda Então é isso, galera Como vocês viram Eu mostrei as entradas Do Finn Balor De Seth Rollins Eu adorei as duas O do Seth Rollins Eu espero um pouco mais Eu sei que ainda não acabou As coisas Tomara que eles acrescentem Alguma coisa Na roupa Ou ógulo Tipo Ou na entrada Ou JJ Secure Seria muito foda A do Finn Balor Não tem que mexer em nada Como vocês viram A gameplay também A gameplay está muito Está muito bacana, cara Eu quero ver mais reversos Diferentes Como eu falei Eu estou muito puto Com isso Porque a maioria dos reversos No 2K15 É igual Para todos os superstores Eu sei que eles não vão Colocar um reverso Para cada superstar Mas eu queria algo melhorado Como eu falei A gente vai ter Handcat Match De volta Torneiro Tag Letter Match A gente vai ter A customização De você criar uma diva Criar arena Criar show Você vai criar show Isso vai Me ajudar muito No universo Eu vou ficar muito feliz Criar cinturão Então, cara Está muito foda Os gráficos Estão pouco melhorados Não tem muito o que fazer Como eu disse para vocês Os layouts De entrada Em volta do ring Combinando com o Superstar O tema do Superstar Cara, está muito foda Lembrando também Que o JBL Está confirmado Nesse jogo Do lado do Michael Cole E do Jerry Lawler Que dá para ver O chacãozinho dele Quando a gente vê O gameplay Então é isso, galera Eu estou muito animado Eu vou deixar uns links Aqui para vocês verem Sem minha voz Junto E algumas fotos Também Está cheio de fotos Do Stone Cold De Steve Austin Então Porque ele é a capa do jogo Então é isso Cara, eu estou muito animado Estou muito animado mesmo Então é isso Um like favorito Para ajudar A gente para fazer esse vídeo Para deixar o Bruno aqui feliz Para o canal continuar Então um abraço para vocês E Falou Tchau Tchau